As terminações básicas em esperanto. Gente, fiz aqui um petisco para quem quer provar, saborear o esperanto e não tem ainda certeza se deve ou não entrar nessa jornada, nessa caminhada aí para se tornar um cidadão internacional, um cidadão do mundo. Então, para você que está na dúvida, vamos aprender as terminações básicas em esperanto e isso é interessante para você entender o porquê que o esperanto é fácil. Então, por isso que eu acho bacana mostrar esse, dar esse petisco aí para vocês, para quem não sabe esperanto, ter uma ideia do motivo pelo qual é fácil, né? Porque a gente fica falando por aí que o esperanto é fácil para cá, o esperanto é fácil para lá, mas as pessoas não conseguem entender por que que ele é fácil, né? Vou colocar um pendrive aqui no meu cérebro e de repente já sei falar esperanto. Não é assim que funciona. Você vai ter que estudar o esperanto. Então, se você vai ter que estudar, não é fácil, mas não é tão simples assim. Exige um pouco de dedicação. Mesmo que seja bem menos dedicação do que para aprender outras línguas, exige menos dedicação. Mas então, por que que ele é fácil? E aí, as terminações básicas explicam isso. Você que começou a assistir aqui, já aproveita para clicar em inscrever-se, tá? Clica também no sininho. Clica também no sininho, não sei se é aqui ou aqui. E clica em todos. Vai aparecer para você assim, todos, personalizado e nenhum. Você clica em todos, que é para aparecer, para o YouTube te notificar, para você conseguir ver todos os vídeos deste canal, tá bom? Então vamos para lá. As terminações básicas em esperanto. Petisco para quem pensa em aprender a língua. Então, para começar, vamos ver a terminação dos substantivos. Então, em esperanto, a terminação dos substantivos é a letra O. Então, vamos lá para um exemplo. Amo. Então, já observe aí. Primeiro que eu não falei amo. Vocês observaram isso? Não falei amo. Falei amo. Amo. Por quê? Porque a letra A tem som de A e não tem som de AN. Pelo menos essa é a regra do esperanto. Na prática, muitos esperantistas nasalizam um A, fazem um A com som nasal do A, quando vem a letra M ou N depois. Então, na prática, isso é muito dito pela maior parte das pessoas, mas não é a regra, tá? A regra não é essa. A regra é A. Amo, tá? E aí, para você já sacar por que o esperanto é fácil. O que você acha que a palavra amo significa? Se você é uma pessoa mais ou menos esperta, sabe que, já entendeu que amo é substantivo, então você já sacou que amo é amor. Amor. É um substantivo. Amo, amor. Fácil, né? Próximo. Laboro. Laboro. Adivinha que palavra é essa? Trabalho. Trabalho. Então, se você é uma pessoa antenada, você sabe que em italiano a palavra laboro é trabalho, em italiano, vem do latim, com certeza, por isso que é parecido com português, com espanhol também. E nós temos algumas palavras em língua portuguesa que vêm da palavra trabalho, mas que na verdade é mais parecida com a palavra laboro. Por exemplo, laboral. Então, você pode ter, sei lá, um acidente laboral, por exemplo, um acidente de trabalho. Ou você tem, né? A gente usa a palavra laboral. Isso, vem daí. Trabalho. A palavra eraro. Eraro. Adivinha o que significa eraro? Erro. 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 Tá? Próxima palavra. Pazzo. Opa! Pazzo. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Vocês observaram que essa letra C tem uma pronúncia diferente da letra C da língua portuguesa? Então, observe bem. Pazzo. Pazzo. A palavra, a letra C em Esperanto lê-se. Sa. S. 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 É. Sa. Se. Si. So. Su. Mas, André, que difícil. Não existe isso em língua portuguesa, né? Na verdade, existe sim. Existe, por exemplo, P. Sa. P. Sa. Observe bem que a pronúncia não é P. T. Sa. É P. Sa. P. Sa. Outra palavra em língua portuguesa que também tem esse som. Tsunami. Tsunami. Observe bem que a pronúncia não é T. 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 a essas duas palavras, a tradução para o Esperanto são bem próximas. Veja lá. Pizzo. Então, pizza é pizzo e tsunami é tsunami. Tsunamo. Interessante, né? Então, você já aprendeu agora, inclusive, essas outras duas palavras em Esperanto. Pizzo e tsunami. Então, vamos voltar para a palavra patzo. Patzo, a gente viu que é substantivo. E o que você acha que significa patzo? Essa é um pouco mais difícil. Paz. Paz. Então, patzo é paz. Próxima palavra. Amico. Você é muito esperto, né, gente? Amico é amigo. Fácil, né, gente? Muito fácil até agora. Agora, prestem atenção na pronúncia da vogal O. Vogal O. Veja só. Por que eu estou falando para a gente prestar atenção? Se a gente fosse falante de, sei lá, de italiano, se a gente fosse falante de outras línguas, talvez a gente não precisasse se preocupar com isso. Mas, em português nós costumamos falar a letra O com som de U. Isso acontece. A gente fala, sim, a letra, a vogal O com som de U quando a letra O vem no final da palavra. Isso é muito comum, gente. Então, veja só. Trabalho, por exemplo. Olha só. Trabalho. Trabalho. Você observou que eu falei U no final? Eu não falei trabalho. Eu falei trabalho. O que mais? Erro. 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 Eu não falei erro. Eu falei erro. É até esquisito falar erro. Não é esquisito ouvir a palavra erro? Mas é isso que está escrito. Erro. Erro. A gente fala erro. E amigo. A gente fala amigo. A gente não fala amigo. A gente não fala amigo. Em esperanto, não. Em esperanto, a vogal O tem sempre som de O independente de onde esteja essa vogal. Tá bom, gente? Isso é importante. Em esperanto, cada letra tem apenas um som e cada som tem apenas uma letra. Tá bom? Então, vamos treinar agora, na hora que você já entendeu a vogal O, como é que funciona essa pronúncia. Vamos repetir. Amo. Laboro. Eraro. Pazzo. Amico. Muito bem. Vamos para o próximo. Adjetivos. Então, veja. Os adjetivos terminam em A. Exemplo. Ama. Ama. Veja, se você já sabe que amo é amor, ama é o quê? Amável. Ou de amor. Tá? É. De amor. Beleza? É o adjetivo derivado da palavra amor. Próximo. Labora. Se você sabe que laboro é trabalho, labora é laboral. Ou trabalhista. Ou laborativo. Então, esses são os adjetivos da palavra trabalho. Outro exemplo. Erara. Erara é o quê? Se eraro é erro, substantivo, erara é o adjetivo. Qual é o adjetivo de erro? Errônio. Ou errado. Erara. Patsa. Patsa. Se patso é paz, patsa é pacífico. Ou pacífica. Tá? Aí está aqui outra coisa. Em Esperanto, os adjetivos, não existe masculino e feminino para os adjetivos. Tá? Para os substantivos, também não tem masculino e feminino. A não ser que nós estejamos nos referindo a pessoas ou animais, né? Exceto pessoas e animais, não existe masculino e feminino em Esperanto, tá? Outra palavra. Amica. Se amico é amigo, amica é amigável. De amigo. Agora os advérbios. Os advérbios terminam em E. Terminam na letra, na vogal E. Mesmos, vamos usar os mesmos radicais. Se amo é amor, ame, que é o advérbio, é amavelmente. Amavelmente. Ou com amor. Tá? Mandei um beijo com amor. Esse com amor é uma locução adverbial. Percebe? Aí a gente usa o ame, que é o advérbio. Próxima palavra. Labore. Labore. Se laboro é trabalho, labore, advérbio, é laboralmente. Ou com trabalho. Labore. Com trabalho, no caso, é uma locução adverbial. Beleza? Então, labore, laboralmente. Erare. Se eraro é erro, erare é erroneamente. Erradamente. Veja só que exemplo bom. Patsse. Se patso é paz, patsse é pacificamente. Pacificamente. Próximo. Amique. Se amico é amigo, amique é amigavelmente. Então, é isso. Tá fácil, não tá fácil, gente? É por isso que esse perante é paz. Agora, vamos prestar atenção na pronúncia da vogal E. Isso é importante, porque a vogal E também nós temos uma questãozinha aí. Os brasileiros, os falantes de língua portuguesa, falam muito a letra E. A vogal E no final das palavras como se fosse I. Essas mesmas palavras. Olha só. Como é que a gente fala amavelmente? A gente fala amavelmente ou amavelmente? Laboralmente ou laboralmente? Erradamente, erroneamente ou erradamente? Erroneamente. Pacificamente ou pacificamente? Amigavelmente ou amigavelmente? Então, a gente tem o costume de falar a letra E no final das palavras como se fosse I. E em esperanto, cada vogal tem só um som. Tá bom? Cada letra tem só um som. Cada som tem só uma letra. Então, vamos treinar. Agora que você já sabe disso, vamos treinar. Repete comigo. Ame, labore, erare, passe, amique. Muito bem. Agora, revisando tudo, gente. Então, vocês já aprenderam tudo agora que eu tenho para ensinar das 100 noções básicas em esperanto. Então, amo, é amor, laboro, trabalho, eraro, erro, paz, paz, amigo. E o adjetivo. Ama, labora, erara, passe, amica. Ame, labore, erare, passe, amique. Viu? Não foi difícil, né? É por isso que o esperanto então é fácil. Porque quando você aprende essa regra dessas terminações básicas, você consegue intuir já as palavras. Então, quando você aprender outras palavras agora em esperanto, se você aprende um substantivo, por exemplo, você já sabe como transformar aquele substantivo em adjetivo. Você já sabe como transformar aquele adjetivo ou substantivo em advérbio. Então, o aprendizado do esperanto acaba que ele é muito intuitivo. Intuitivo. Ele faz com que você aprenda uma língua quase como uma criança quando aprende uma língua. criança também aprende esperanto de modo muito intuitivo. Então, você vai aprender de modo muito intuitivo. E por isso é que você aprende esperanto tão rápido. Tá bom? Se você ainda não clicou em curtir, clica em curtir, compartilha com seus amigos e até mais. Diz lá revido!